O objetivo é contribuir para a qualificação e valorização dos profissionais ligados ao Conselho, além de preparar os jovens e recém-formados para o mercado de trabalho. O convênio foi firmado entre o Instituto de Educação Tecnológica e o Colégio Estadual de Entidades do CREA Minas. O presidente do IETEC, Ronaldo Guzmão, fala da importância desta parceria. Nós temos esse convênio com o CREA há mais de 22 anos e agora ampliamos o convênio através de cursos de um desconto significativo de quase 50% em alguns cursos e outros que é completamente gratuito, desde que o engenheiro seja associado a uma entidade, uma associação de classe da engenharia em Minas Gerais. Todos os associados a entidades de classe registradas e em dia com o Conselho podem se inscrever em qualquer um dos vários cursos de capacitação. As aulas serão à distância com toda a tecnologia de informação e conteúdo oferecida pelo IETEC. Alguns cursos serão totalmente gratuitos. O benefício é completamente via internet, através do nosso site, ietec.com.br barra CREA. O engenheiro abrindo esse site vai chegar lá, vai ver a página do CREA e vai ver todas as condições para que ele possa se inscrever. Veja quais são os cursos oferecidos pelo Instituto. Elaboração e análise de proposta técnica comercial, gerenciamento de projetos, gestão de inovação, ferramentas e recursos para competitividade, gestão de pessoas em equipes de projetos, custos e orçamentação de empreendimentos industriais, gerenciamento de projetos industriais de construção e montagem, liderança e gestão de pessoas, gestão de pleitos em projetos, preparatório para exames, planejamento da engenharia de empreendimentos industriais e administração de contratos. De acordo com Ronaldo Gusmão, os profissionais da área tecnológica precisam sempre se reciclar, pois as novidades do mercado surgem a todo tempo. Nesse sentido, os engenheiros precisam estar muito bem atualizados, mesmo porque normas técnicas, procedimentos de governo, licenciamento ambiental, diversas atividades econômicas que exigem a intervenção da engenharia. Legenda Adriana Zanotto